Lauren postando stories com o Thay Camila Cabello beijando o Matthew E eu não vi nada disso Porque a banda da Camila Pia, sofuscou a foto Oi, eu sou o Luiz E você tá no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito E ativa as notificações pra ficar sabendo Quando tem outros vídeos Se você gosta de se iludir, se você gosta de sofrer Então teu lugar é aqui, bicho Tamo junto e eu quero agradecer já que estamos aqui Neste vídeo e agradecer os mais de 160 mil Inscritos no canal que nós atingimos No domingo, muito obrigada a todo mundo Que curte, que comenta, que compartilha Que indica o canal Pros amigos, que as vezes pegam o celular de uma amiga Ah Luiz, eu pego o celular As vezes de algum amigo, me inscrevo Aqui no canal, ela nem fica sabendo Do nada recebe notificação do celular dela Ela nem sabe porque, esse tipo de inscrito é que eu amo É esses que eu gosto De verdade Mas sério gente, vamos tentar chegar aos 200 mil Inscritos até setembro Que é o aniversário de 3 anos aqui do canal Mais do que merecido, né? Mas bem, não foi pra isso que eu vim fazer esse vídeo aqui Eu vim fazer esse vídeo pra poder comentarmos Sobre Camila e Lauren Cameron, ainda existe? Ainda é real? Estão juntas? Não estão? O que que está acontecendo? O que que está acontecendo, Luiz? Verdade que você já dita Eu não vou dizer nada concreto a vocês Mas eu vou dizer coisas Que passam pela minha cabeça Às vezes no silêncio da... Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando Não fico imaginando nós dois Porque eu não tenho outros dois pra poder pensar Eu fico imaginando Cameron mesmo Sofrendo por Cameron E antes de falar aí o que eu tenho pra falar Já vou aí adiantar pros Piroca Nizer Pros Piroca Jaguaries Que, gente Isso aqui são teorias São coisinhas da nossa imaginação Não levem a mal Se você não gosta do conteúdo Um beijo pra você Assiste um anúncio aí Pra eu poder comprar uma Coca-Cola Tá bom? Um beijo Mas pros outros que gostam de sofrer, ó Pega aqui já, ó Um negócio de um papel e uma caneta Anota aí comigo Lauren tá namorando com quem? Com Ty Embu... Embu... não É... Ty, Dola, Sim Lauren e Ty A Camila tá namorando quem? Camila Namora Nariz... Narizinho não, é Guru... Não, é Matthew, bicho Anota aí Camila e Matthew E Lauren e Ty A Luiz, mas é contrato A Luiz é fake Não é real É PR Gente Faz o que eu tô mandando Anota aí, bicho Camila e Matthew Lauren Tá aí Vamos partir desse princípio Partindo do princípio, né Que as meninas estão com seus boys Que estão aí nas suas pirocas Vamos... Vamos voltar um pouquinho a fita aí disso tudo A fita é ótimo Anna Baker Um dia Um belo dia A Camila Cabello, né Em uma entrevista Disse que Não gostaria mais de ficar Mostrando seus relacionamentos Depois de que Ela teve a relação lá com a... Relação é ótimo Mas enfim Depois que ela teve lá Um envolvimento Diferente com o Austin Ela queria agora manter Mais a privacidade dela Nas relações Não gostaria de ficar mostrando isso Pasmem, gente A Camila não quer mostrar seus relacionamentos Não quer mostrar Gente Para, gente Não quer Camila não quer mostrar Não quer Tá com o namorado dela Mas não quer expor Não quer mostrar Camila não quer mostrar, gente Parem com isso Vocês ficam forçando Ela não quer mostrar Ela gosta do rapaz Tá com o rapaz Ela não quer ficar parecendo com o rapaz Não quer dar mídia Não quer isso, gente Não quer Entendam de uma vez por todas Vocês entenderam? Camila não quer Já a Lauren, gente Deixa eu ver se a Lauren é diferente Não, não A Lauren também não é diferente disso, não A Lauren disse numa entrevista Que ela também interfere manter a relação Privada, sabe? Ela não gostaria de ficar abrindo a internet E ver aquilo sempre O tempo todo Então assim Para a Lauren uma relação Não deve se expor também, sabe? Ela quer ficar na dela Com a relação dela Entendeu? Quem come quieto Come duas vezes Já dizia a minha avó Que teve bastante filhos Então assim, gente Pelo amor de Deus A Lauren, ela quer ter uma relação normal A Lauren não quer ficar expondo nada na internet Parem com isso Vocês entenderam? A Lauren, gente Não quer ficar postando coisa em feed Em Instagram Em Story Não, gente Ela quer ter uma relação normal Privada Ela não quer ficar expondo isso Ela não quer ficar abrindo a internet E vendo todo mundo comentando sobre a relação dela Não quer, gente Aí vocês ficam forçando Aí não dá pra entender A Lauren não gosta de expor a relação dela A Lauren não quer expor a relação dela Vocês entenderam, gente? Porque parece que eu estou falando em grego A Lauren não quer expor Não quer Entenderam? Mas aí, né Sempre tem aquele Pirocanizer Que, né Ah, eu vou Eu vou Destruir essa Pock Aí tem uns que dizem assim Ah, Luiz Mas elas mudaram Agora elas são outras meninas Cresceram Então aí Agora querem expor as relações Tá bom Tá bom Tu acredita nisso E eu acredito Que neste caroço tem angu Ou neste angu tem caroço Algo assim Porque assim, gente Por mais que o Chip e Cameron Por mais que eu acho Que as duas sim Deveriam ser casal modelo Para qualquer tipo de sociedade Sabe? Que eu acho que Deus Deveria ter criado Vai dar um Eva Lauren, Camila Eu deveria ter Eu acho isso, de fato Mas eu, hoje Acredito que elas não estejam juntas Hoje, agora Assim, elas não estão juntas Elas estão separadas Mas elas ainda sentem Alguma coisa uma pela outra E ainda estão mal resolvidas Aí, nas situações A Lauren curtiu um negócio Recentemente Que eu vou pegar Para ler aqui para vocês Chega da água na boca Das coisas que ela curte Se liga aqui Para entender O que a Lauren curtiu Recentemente Abre aspas Você a perdeu E não foi porque Você não a amafa Foi porque você Não se comunicou com ela Você não prestou atenção nela Você não demonstrou O seu afeto E não teve tempo Para entender O que ela estava sentindo Você a perdeu E não teve que quebrar Seu coração Para convencê-la A seguir em frente Fecha aspas E isso combina muito com o quê? Com as músicas Solos da Lauren Que fala sempre De uma relação Que terminou Mas não por falta de amor Por falta de atenção Como eu já falaram aqui Em outros vídeos E isso se comunica E se encaixa Muito bem Sabe? Na verdade não é nem encaixa assim Se tratando das duas O encaixe é assim Na verdade E isso encaixa muito bem Com o quê? Com as músicas E as letras E as letras da Camila Que sempre tem I have questions I have Camila tem perguntas Camila tem perguntas Sem respostas Camila precisa de respostas E quando nós temos perguntas E nós não temos respostas Nós temos o quê? Falta de comunicação No relacionamento Você está vendo o encaixe? Está vendo o encaixe? Ah, Luiz Mas elas estão bem agora Estão tudo bem Estão felizes Estão com seus boys Você está me entendendo? Então agora vai sentar Vai sentar Estão agora sentando Estão maravilhosas, Luiz Pelo amor de Deus Sabe? Camry, ó Já era Camry é passado Sabe quem também Teve seu momento feliz No seu relacionamento Com o boy? Sabe quem? A Ellen Dinger Eu não sei falar O sobrenome dela Mas é a Ellen Gente A Ellen maravilhosa Que hoje está feliz Casada com sua mulher E olhe só Olhe as semelhanças Deste homem aí Da Ellen Olhe as semelhanças Com o Matthew Da Camry E pasmem com essa semelhança Gente Até parece que o Matthew Está o quê? Dormindo no formal E é a mesma pessoa Mas não é a mesma pessoa Não é a mesma pessoa, ok? Pode ser as histórias parecidas De ele estar aí sendo só O quebra galho Para poder fingir alguma Pode ser histórias parecidas Mas não sou a mesma pessoa O caso, gente É que eu até acredito Sabe? Não vou mentir Eu até acredito Que a Lauren Esteja ali com o Ty mesmo E a Camilla com o Matthew E eu até gostaria Que as duas estivessem Sabe? Felizes aí Com seus relacionamentos E tal Mas o negócio É que não imprime Não imprime Não fica orgânico Fica forçado E sim, né? Lógico Não sou eu Que tenho que achar Bom Errado Certo Sabe? Não sou eu Que tenho que dizer Para as meninas Ai, esse aqui Fica melhor com você Aquele Não sou eu, né? Cada um Sabe onde senta E elas devem saber Onde estão sentando Você está me entendendo? Maravilha Mas que essas relações Das duas Com seus respectivos boys Têm seus furos Têm seus dito Pelo não dito Isso Ninguém pode negar E é por isso Que a gente continua Spando É por isso Que a gente Continua, sabe? Criando teoria Porque até o momento Não temos nada Que chegue aos pés Daqueles olhares Daquelas sincronias Daquelas sentadas Que a gente sabe que tem Mas agora Eu quero saber de vocês O que vocês acham Aí de tudo isso Sabe? O que vocês acharam Aí dessa curtida Da Lauren O que vocês acharam Aí da Camila Beijando o Matthew Mais uma vez Né? É verdade? Ai, tem uma câmera Aqui, bicho Eu tô com minha mãe Do lado Eu tô com minha irmãzinha Do lado Mas o que eu vou fazer? Eu vou tascar E um beijo No meu homem Então assim, gente Se forçar mais Sai um dueto De amor verdadeiro Da Ty Com Da Ty Não Do Ty Com Com a Lauren E ó, gente Esse vídeo Tá terminando aqui Mas não acaba Quando termina Sabe o Ig Stories Não, Ig TV Né? Que é do Instagram Eu vou continuar Este vídeo Eu vou falar um pouco Sobre Camila Matthew E Lauren Lá no Instagram Então corre lá No meu Instagram Arroba Luiz Comenta Luiz Com dois U Vai lá Pra poder ver O restante Desse vídeo A gente se vê Então No próximo vídeo Aqui no canal Ou no vídeo Lá no Ig Enfim A gente se vê No próximo Então é isso Falou Já vou Tchau Tchau